Era lindo, era limpinha, a lama veio e acabou com tudo, destruiu o rio. Nessa época então, era época de desova, as gurus vinham na frente, nossa, por isso que destruiu mais ainda. Morreu o rio, morreu o pescador, porque não vai existir pescador, porque vai pescar aonde? Por causa de um erro humano, todos nós vamos ter que pagar, que infelizmente nós não temos culpa. Só vê tristeza agora aqui, não tem nem vida. Isso aqui era um ponto turístico, final de semana chegava alguém, a gente trazia aqui para tomar banho, se divertia, agora não tem como mais não, nem tão cedo. Mandir também, desse tipo, porque vê falando aí que não vai poder pescar daqui até 10 anos, o que a gente vai fazer? Não pode pescar, quem vai querer comprar o peixe da gente? O problema é que se você pescar, se algum peixe sobrou aí, quem vai conseguir comprar o peixe? Então o negócio é isso aí. Eu faço dos bicos, entendeu? Aí quando não tem nada, o próprio, quer dizer, o rio me salva, né? Está claro que eles não tinham nenhum plano de contingência, eles não tinham nenhum plano B, ou seja, eles exerciam uma atividade que, em se dando errado, como deu, eles não tinham o que fazer, não tinham a quem recorrer. Era uma atividade de morte, eles tinham licença para matar. O crime já está materializado e quem está punido são as vítimas, né? As pessoas ribeirintas, as comunidades, aquelas famílias que perderam seus entes queridos, perderam os seus bens materiais, alguns perderam tudo, alguns perderam muito, e a natureza, né? Hoje, nós temos certeza que ela está contaminada, mas daqui a 100 anos, ainda vai parar dúvidas.